do nosso mundo, tudo bem com vocês? hoje estou aqui no meu lindo estúdio barra quarto então gente no meu estúdiozinho aqui eu vim apresentar alguém muito especial pra mim, chamada Malu, minha priminha vem aqui Malu olha lá a trânsula Malu você gostou? legal né? aí ó, primeira vez que ela tá aparecendo youtuber ela queria ser youtuber quantos anos você tem Malu? dois aninhos, ó cabeça é linha que legal gente então você sabe falar Malu? fala alguma coisa pro pessoal fala oi fala Malu oi, tudo bem gente? fala igual no seu vídeo, fixo que sua mãe tá aqui filmando fala oi, tudo bem gente? oi, tudo bem gente viu? ela sabe falar só que não é só isso não um monte de trem então é só isso por hoje nossa priminha aqui tem que agradecê-la por participar do nosso vídeo então gente ó, o cameraman tá lembrando uma coisa agradeceu os 24 inscritos eu escrevi eu escrevi eu escrevi errado eu escrevi errado era pra ser inscritos eu escrevi inscritos eu fui muito burra eu achei que era inscritos mas não era aí eu fui olhar minha mãe me corrigiu se eu fosse apagar aquele vídeo eu ia ter que eu ia ter que apagar o vídeo pra mudar o nome então gente tchau 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 tchau